E aí meus amigos, bom dia, bom dia a todos, bom domingo, a todos que estiverem com as suas famílias, suas casas, curtindo o domingo, fazendo churrasco, tomando uma cerveja gelada, é isso aí, a vida é isso. E eu, aqui nos autos da Júlia de Castilho, gravando pra você um vídeo e convidando você mais uma vez a vir conhecer o Jardim América. O Jardim América é um empreendimento de terrenos com altíssima infraestrutura, com entrada de 12 mil reais, aí você compra o terreno e parcelas a partir de 380 reais mensais. Então você não pode ficar de fora, porque esse empreendimento está localizado no Passo de Torres, a 800 metros do mar e a apenas 4 quilômetros do centro do Passo de Torres. Então venha para o Jardim América, venha agora, venha já. Eu espero você, sou o Jardim Espindo, espero você aqui na rua Júlia de Castilho, 365, na loja 7, e o fone 51-3626-2900. Excelente domingo a todos. Valeu, gente!